Saber agora, Dércio Alfazema, ligado a este encontro que houve ontem, por exemplo, com o Podemos e hoje com a Renan. E o Conselho Constitucional já havia dito que dia 23 teríamos resultados, mas agora não se falou de forma aprofundada sobre as datas que iremos ter os resultados das eleições de 9 de outubro. Alfazema, considera que este encontro com os partidos políticos, em parte, é para fazer com que estes compreendam o que efetivamente está a acontecer para que, a posterior, não tenhamos casos de tensão, de manifestações, quando forem divulgados os resultados? Não, eu penso que estes encontros foram muito importantes, inéditos e estão a ser muito relevantes e produtivos, onde algumas dúvidas estão a ser esclarecidas e podemos, neste momento, também compreender um pouco a forma como o Conselho Constitucional produz os seus acórdãos. Então, sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista político, eu penso que estes encontros estão a ser de grande relevância. E até para desanuviar esse ambiente de desconfiança, de receio em relação ao funcionamento das instituições. As pessoas, por exemplo, não compreenderam no ano passado, eu próprio também tinha as minhas dúvidas, sobre com que base o Conselho Constitucional fez a alteração dos números e até a alteração de resultados que teve impacto sobre quem, que, de facto, seria o vencedor nas eleições autárquicas. Levantamos aqui muitas questões, muitos alaridos. Parecia que foi uma decisão meramente administrativa. Mas, hoje, com essa explicação que o Conselho Constitucional está a dar, todos nós compreendemos. E, aqui, não restam dúvidas de que haverá alteração dos números em termos dos resultados. Agora, se poderá impactar, por exemplo, naquilo que é o resultado do vencedor a candidato a presidente da República, tenho as minhas dúvidas, mas poderá haver alguma alteração em termos de números. Então, este encontro, eu penso que vai ajudar as pessoas a compreender melhor aquilo que vai ser o resultado final que vai ser apresentado pelo próprio Conselho Constitucional. Não é uma espécie de uma preparação para aquilo que vem, mas eu penso que foi uma sessão importante. Porque, até, nós sabemos que os nossos tribunais, neste caso, o Conselho Constitucional, são instituições mais fechadas, fazem um trabalho meramente técnico, jurídico, mas, nesta vez, olhando para o contexto e essa ansiedade da sociedade, sobretudo essa pressão em relação ao tempo, entenderam que seria bom abrir-se e poder fazer esse diálogo bem transparente, bem construtivo e produtivo num ambiente de bastante cordialidade com os concorrentes e com os partidos políticos no geral.